Todo mundo chamando na coquinha da garrafa Vai quebrando na boquinha da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho Ela gosta do rala-rala, me toca pela garrafa e não para de engalar Ela gosta do rala-rala, me toca na garrafa, não tem coisa de engalar E vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Quebra tudo na boquinha da... Oh meu Deus! É na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce com Renatinho Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho É na boca da garrafa E não para de quebrar Ela gosta do rala-rala, me toca pela garrafa Me toca pela garrafa Me toca pela garrafa Tchê tchê! Vá, Zacarés! Ela gosta da garrafa Vá, Zacarés!